Super Tupi é de enxuar! E inicialmente eu queria te parabenizar e saber de você como é receber uma premiação individual com os amigos, familiares, com todos no Botafogo, com quem você divide esse baita prêmio de ter sido diante de tantos técnicos bons no NBB, ser eleito o melhor técnico da competição. Parabéns! Parabéns! Obrigado! Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Na verdade é um momento muito significativo para mim, por ser o meu primeiro ano como técnico principal. Curtar realmente o Botafogo, que é uma equipe que tem uma grande história como jogador, para poder voltar e fazer uma grande campanha como foi, para mim foi maravilhoso. Mas como eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, foi o trabalho de muita gente envolvida, que se dedicou, que se entregou, eu tenho uma comissão técnica realmente fiel, como a gente fala, São Paulo para toda a obra, meu assistente técnico, preparador físico, fisioterapeuta, supervisor, caminharam juntos o tempo inteiro. E aí chegar naquele momento lá e poder estar dividindo com eles e ver a felicidade deles também com essa conquista, foi muito bacana. Pude estar com a minha esposa lá na festa, minha esposa, porque na verdade mais do que ninguém sabe todo o caminho que eu percorri para estar aqui. Então foi muito bom estar lá, ver a alegria dela, poder dividir com ela também nesse momento. Léo, eu acho o basquete o esporte mais emocionante. Eu não tenho igual o basquete. Então o que é ser um técnico de basquete e viver ali de perto e ter que passar e comandar uma equipe toda essa emoção? Realmente, ainda mais quando você já jogou, né? Então às vezes eu tive aquela emoção de ex-jogador, sabendo o que está acontecendo ali na quadra, você consegue perceber mais o grau de ansiedade de jogadores, de nervosismo de jogadores por já ter feito parte de um elenco e estar jogando basquete. Mas assim, eu procuro ter uma gestão bem serena, bem horizontalizada. Eu costumo dividir todas as decisões. Lógico que é importante ter uma cabeça, ter alguém que dê a palavra final. Mas a gestão da equipe é sempre muito horizontalizada. A gente sempre conversa para decidir todas as coisas. E o que foi mais gratificante nessa temporada foi exatamente ver a evolução deles e a confiança deles crescendo jogo a jogo. Quando a gente veio aqui no primeiro dia de trabalho, foi até aqui a apresentação aqui na sala de imprensa, a gente teve uma reunião breve antes e eu falei para eles assim, cara, nosso objetivo aqui não é apenas estar empregado ou estar jogando o NBB. A ideia desse grupo, quando eu montei, esse grupo é justamente a gente quebrar a banca, eu falava para eles. É realmente fazer algo diferente. É chegar onde ninguém está achando que a gente vai chegar. Isso é que vai ser o bacana dessa temporada e é para isso que eu trouxe vocês para cá. É esse que é a missão nossa. E todos eles disseram assim, acreditaram em mim no primeiro momento. Compraram a ideia. É, compraram a ideia. Isso aí não posso aclamar. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, eles foram acreditando neles. E esse processo é muito bacana. Primeiro confiando em mim no que eu estou falando para eles. E à medida que as coisas vão acontecendo, você vê eles criando essa confiança, eles entendendo que realmente dava para chegar e que realmente a gente poderia fazer uma grande história nesse NBB como foi feito. Galera, para quem não sabe, o Léo Figueroa foi revelado no Botafogo como jogador. Então o clube para ele é muito especial, agora como técnico, sendo revelado como atleta. Como é que foi esse período, Léo? Cara, na verdade, assim, eu busquei não misturar as coisas, né? Logicamente eu tenho uma história muito grande do clube, uma história muito linda aqui do clube. Eu entrei no clube em 1989, 88 para 89, quando eu entrei no Botafogo. Eu joguei categoria de básica, campo de base, seleções e etc. Depois saí, voltei de novo, mas fiz parte, fui campeão em 91, campeão carioca em 91, que foi o último título carioca do Botafogo, biaúrio técnico. Depois voltei em 2000, 99 para 2000, foi uma equipe que foi em terceiro lugar do Nacional, com Marcelinho Machado, com o Arnaldo. Mas eu entendi que esse retorno, ele era um retorno que eu teria empatia por já ter sido um atleta do clube, mas eu também teria muita responsabilidade e eu tinha que ser muito profissional no misturar as coisas, entendeu? Então, assim, hoje eu sou um profissional do basquete, tenho uma carreira longa aí como treinador, então eu tenho um carinho tremendo pelo Botafogo, mas eu procuro não misturar isso. Eu sei que realmente eu estou aqui com uma missão, com uma função e que eu tenho que me empenhar. As coisas não podem misturar isso aí para mim. Às vezes até atrapalha, porque eu sou uma pessoa muito acessível aqui no clube, né? Então, a pessoa que trabalha no bar é a mesma que trabalhava no bar quando jogava. Então, eles são muito amigos, muito próximos, né? Então, tem vezes que eu tenho que tentar sair um pouco, etc., poder me concentrar e me focar, porque é tudo muito próximo, né? Uma relação muito próxima. O Léo foi técnico do Contagem, na Liga Ouro, né? Quando o time mineiro queria ainda o acesso. Aí foi a sua primeira experiência como treinador. É, na verdade eu... Como é que foi no caso? Eu comecei a carreira de treinador em Rio Claro, com categoria de base. Sub-17, depois sub-19, depois sub-20. Eu costumo falar que eu fiz uma progressão de idade bem completa, né? Eu passei por todas as categorias, depois eu virei assistente técnico lá em Rio Claro. Fui assistente técnico do Chuí, pai do Cauê. O Chuí foi um cara maravilhoso na minha carreira, assim. Foi um cara que compartilhou comigo muito conhecimento, sabe? Abriu realmente tudo o que seria ser treinador. Depois fui assistente do Marcelo Tamião, que trabalha lá em Rio Claro. Depois fui assistente do Dede Barbosa, que aí também foi um cara que fez questão de abrir todo o conhecimento dele pra mim. Foi um cara que, pô, me ajudou demais a me formar, a formar as minhas ideias. Aí eu estabeleci minha filosofia e o caminho que eu queria traçar com o treinador. E aí o Rio Claro acabou, o time dos políticos, sai prefeito, sai prefeito, coisas que são recorrentes no interior de São Paulo. E aí a impontagem me chamou com essa proposta de subir pro LVB. Foi bacana, foi a primeira oportunidade. Aí, infelizmente, depois com problemas de patrocínio, etc. O time acabou. Aí eu tive o convite do Rodrigo Barbosa pra ir pro Caxias do Sul, com o assistente técnico dele, com o ordenador técnico. A Lígia foi muito bacana porque o Rodrigo foi um cara que, pô, ele abriu realmente uma oportunidade de trabalho muito grande pra mim. Ele me dava muita liberdade pra trabalhar na equipe. E a equipe acabou indo muito bem, muito bem. Foi quinta do Nacional, uma equipe que tava cogitada a ser rebaixada, né? Então foi quinta do Nacional. E eu acho que é ali que realmente os olhos viraram, assim, com essa possibilidade de eu assumir uma equipe adulta. A gente eliminou o Botafogo no Caxias do Sul, eliminamos o 3x0 no playoff. E aí, logo em seguida, o Glaucio, que é o diretor de esporte, procurou e falou, ó, cara, eu acho que chegou a hora de você votar pro Botafogo e etc. O que você acha? Eu falei, eu também acho. E aí o Glaucio reiniciou a trajetória dele, né? Agora como técnico, com a camisa alvinegra, com a estrela solitária no peito técnico do Botafogo. Glaucio, queria que você falasse agora uma avaliação da temporada. Como é que foi a temporada do Botafogo? Culminando agora numa semifinal de NBB, talvez muita gente não acreditasse que o Botafogo em São Paulo pudesse passar, ou por toda a série pudesse passar pelo Pinheiros, e o Botafogo fez uma série de igual pra igual com o Flamengo, que tem um poderio financeiro, uma estrutura já montada de basquete há muito tempo, e negava o que era o favorito, até confirmou esse favoritismo sendo campeão do próprio NBB. Mas a performance do Botafogo foi espetacular. O que você fizesse uma avaliação da temporada? Olha, são vários aspectos, né? Desde o início, uma coisa que facilitou muito foi exatamente a confiança que eles tiveram na proposta. Isso aí foi uma coisa que foi muito bom. Então, eles realmente acreditavam que a gente poderia chegar onde a gente chegou, e trabalharam pra isso todo o tempo. Era uma equipe, era um grupo de jogadores maravilhosos, realmente. Só tenho a agradecer, são jogadores que uns saíram, outros ficaram, mas todos eles têm o meu respeito, realmente, por tudo que fizeram aqui no clube. E a gente passou por muitas dificuldades, foi uma temporada de muita superação. Se vocês lembrarem, no primeiro jogo lá, o Coelho já teve uma lesão serríssima, já teve que sair dele do primeiro jogo pra cirurgia. Ele ficou três meses fora. Três meses fora. Aí também já ressaltar o que é o Coelho nessa equipe, né? O Coelho, a prescrição dele era de quatro meses. Ele foi tão obstinado e focado pra voltar, que três meses ele tava em quadra, em perfeitas condições. Lógico, o trabalho da fisioterapia e da preparação física foi impecável, mas assim, eu acho que conta muito também com a vontade do jogador de estar de volta na quadra, né? Então, foi uma temporada de muita superação. Teve o próprio Murilo, jogou três jogos, veio contribuir, depois teve uma lesão seríssima, cirurgia também. Então, a gente sempre penou durante a temporada inteira com contusões sérias, não foram contusões simples, né? Contusões sérias. E aí eu acho que a equipe foi crescendo, assim, muito. Porque a gente sempre falava, ó, saiu um, mas o cara que vai entrar tem que tá pronto pra sofrir, tem que tá pronto pra tapar essa brecha, né? A gente nunca via isso como um problema e sempre via aí como uma oportunidade pra aquele que tava entrando no lugar, né? Então, isso aí foi muito bacana. A gente conseguiu alguns resultados muito importantes com sérios desfalques, né? Mostrando toda essa união, essa garra, essa vontade de buscar, né? E outra coisa que eu acho que a gente conseguiu durante a temporada foi a gente ter uma carga, uma forma de jogar. Então, eu acho que isso aí facilitou muito pra quem entrava, pra quem saía do time, que a gente tinha uma identidade pra jogar, que é algo que a gente procurou durante toda a temporada. E pra você, qual foi, assim, o momento marcante? Teve algum jogo, alguma orientação específica? Eu vou citar aqui o que eu mencionei. Em São Paulo, um jogo 5, uma vitória em cima do Pinheiros, uma classificação pra semifinal do NBB. Você tá aqui no jogo 3 do Tijuca, vitória em cima do Flamengo, na casa do adversário. Mas teve algum outro momento que você considera ser o principal que você não esqueceu, tá guardado na sua memória? Cara, alguns momentos foram muito marcantes, assim. Bons e ruins. Primeira coisa, foi o primeiro jogo que a gente perdeu pra Joinville, de dois pontos. A gente não esperava isso de forma nenhuma. Então, obviamente, depois de uma derrota em casa, na estreia, pra outro time que, teoricamente, não tava competindo as vagas que a gente tava almejando, já gerou uma desconfiança tremenda, né, de todos, né, em relação ao trabalho e tal. E aí eu lembro que a gente, de seguida, foi lá em Franca, lá em Franca. E aí eu falei pra eles, assim, ó, o trabalho tá só começando, mas a gente precisa dar uma resposta hoje. A gente precisa dar uma resposta hoje do que a gente veio fazer nesse campeonato. É hoje, não é amanhã, não é depois. Não interessa onde vai ser esse jogo, a gente precisa dar uma resposta. E aí a gente foi em Franca e ganhou de Franca lá dentro, um jogo que já ninguém imaginava. E aí a gente pensou, opa, que time é esse aí que tá acontecendo, que ganha de Franca em Franca. Acabou que a gente foi, acho que a única equipe na fase regular, que ganhou de Franca lá, né. O Flamengo ganhou no Super 8, depois ganhou nas finais, mas acho que na fase regular, foi só a gente que ganhou deles, se eu não me engano. E aí, seguindo, a gente teve uma sequência de jogos interessante contra a Bauru e o Paulistano aqui também, que foram jogos muito pegados que a gente se colocou em algum lugar que a gente ia disputar pelas primeiras vagas. E o playoff contra o Pinheiros, acho que foi determinante, assim, em todo o playoff, né. O quinto jogo, ele é fácil falar agora, né. Ah, você... Mas o quinto jogo, a gente foi pra lá, pra lá, a gente foi muito focado ali, o olho dos jogadores, a energia dos caras, era tipo assim, não, a gente vai pra sempre final, a oportunidade tá aqui, a gente quer ela, a gente vai atrás. E acabou que, pô, foi muito bacana. E aí fomos pra essa questão do Flamengo, 2x0 o Flamengo, jogando o último jogo lá, também foi muito bacana. E sempre quando eu falo assim, não tenho sinceridade, sem falta, falta, falsa humildade, né. Totalmente, assim, a energia que os jogadores depositaram e a vontade que eles queriam foi determinante. Taticamente, taticamente, lógico, você vai sempre criar alguma situação, hoje em dia você tem muitas ferramentas, vídeo, mas é, a conversa do Beixar era assim, não vai acabar hoje. Hoje não acaba, não acaba essa temporada pra gente, hoje em dia não. E aí, a gente conseguiu aquela vitória ali, que pra mim, acho que foi histórica por tudo, né. A gente, eu acho que o Flamengo, o Botafogo não ganhou o Flamengo, nunca ganhou o Flamengo na NBB, não ganhou o Flamengo não sei quanto tempo, já tinha toda uma estigma ali de que, que tava, que era tranquilo pro Flamengo, né. E a gente ganhar aquele jogo foi maravilhoso. e o momento assim, que eu achei assim, mágico, né, foi o último jogo que a gente perdeu o Flamengo aqui, que foi uma coisa que eu, com a história que eu tenho no clube, eu nunca vi isso, você jogar um jogo eliminatório dentro do clube, você ser eliminado por um arquirrival, acabar o jogo e a torcida ficar gritando, cantando 20 minutos sem parar. O Flamengo não teve nem espaço pra comemorar a ida pra final, porque a torcida ficou cantando, e cantando, e cantando 15 minutos, 15 minutos, e aí, eu não parava. Pô, aquilo foi um reconhecimento assim, do que a equipe fez nessa temporada, assim, mágico. Eu lembro aquilo lá, eu me arrepio até hoje, porque começaram a cantar o nome, aí depois começaram a cantar as músicas da torcida, e eles não paravam, porque elas não foram embora, acabou o jogo, e eles ficaram na quadra cantando, gritando, e aí eu falei, pô, caramba, a gente conseguiu realmente algo gigantesco nessa temporada. Léo, eu queria entrar um pouquinho também numa questão mais específica, assim, num critério técnico, eu fiz aqui a anotação, o Botafogo foi o 12º melhor ataque do NBB, teve uma média de 75,71 por partido, não foi um dos melhores no ataque, mas em compensação, o Botafogo foi a melhor, ou a terceira melhor, defesa da competição, 77,03 pontos sofridos, ou seja, mostra um equilíbrio, e nos quesitos individuais, ninguém do Botafogo chamou tanto a atenção, mas daí o trabalho seu, com todos os atletas, e um coletivo, que foi essa marca do Botafogo na competição. isso aí vai muito de conto com a filosofia que eu gosto, que eu confio, que eu acredito, é um jogo descentralizado, onde todos se sentem pertencentes e com possibilidade de ir para a sexta. então a gente tem cinco jogadores com média acima de dez pontos da temporada, isso é muito bom. Realmente o ataque nosso, era uma meta que a gente precisava melhorar, eu acho que isso aí até que foi o que, de repente, foi um, em termos de números, dados frios, eu acho que é onde a gente precisa focar, é o rebote, e essa questão do aproveitamento no ataque, porque se você pegar os últimos seis campeões da NBB, os últimos seis campeões da NBB, posso estar errado, eles tiveram média de 81 pontos de partida, os últimos tiveram mais de 80 pontos de média, de campeões. Então já era um número que a gente estava focado desde o início já, porque a gente tem que fazer esse comparativo das temporadas, agora a defesa também foi uma marca realmente que a gente conseguiu em algumas partidas reduzir times com poderio gigantesco ofensivo ali para 70 pontos, 68 pontos, que aí com certeza foi o que nos credenciou algumas vitórias muito significativas. Então esses pontos assim a gente já está buscando realmente acertar nesse ano, a questão do rebote que também é um dado que você já tem aí, que foi algo que a gente deixou um pouco a desejar, então a gente está procurando isso porque como todo mundo vem falando para mim, né, pô Léo, parabéns, 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 mas a Tarrafa aumentou, a responsabilidade aumentou, daí eu costumo falar para eles, poxa, se eu estou nessa profissão, se eu estou aqui num time de camisa como Botafogo, isso tem que ser algo bom, não ruim, eu vejo isso como motivador, não como um mal que me gerasse algum tipo de pressão, que a Tarrafa aumente e que a gente possa trabalhar para corresponder às expectativas, né? Com certeza, porque um bom trabalho gera agora para a torcida a expectativa de algo a mais, Botafogo chegou até uma semifinal, quem sabe chegar a uma final, quem sabe ser campeão, reforçar o seu elenco, um clube de tradição, de camisa, como o Botafogo vai sempre querer muito mais, e para a gente fechar esse lado mais técnico, como eu até antes da entrevista conversava aqui com o Léo, a questão dos rebotes também foi um outro ponto que fazendo uma pesquisa no scout oficial da competição, o Botafogo é o último em rebotes, então tem os seus lados positivos, mas também tem os seus pontos a serem corrigidos, talvez o Garrafão seja o principal deles. Com certeza, quando vai de uma temporada para outra, eu costumo falar para eles assim, é muito complicado, uma temporada maravilhosa como a gente fez, bacana como a gente fez, você se apega a todo o grupo dos jogadores, você cria um vínculo com eles, você cria uma amizade, mas essa hora de renovação você tem que ser muito frio, você tem que ser muito frio e é uma hora que você tem que saber separar as coisas, porque justamente tem alguns dados que são muito claros, essa questão do rebote ficou gritante para a gente, então com certeza, se você não tem um rebote forte, o que acontece? Você permite a equipe adversária ter mais de uma chance, poder ter mais de uma chance para o defesa, então por exemplo, um jogo contra o Flamengo, uma equipe tarimbada com o Flamengo, se em um ataque eles tiverem uma, duas, três chances de ir para a sexta, provavelmente eles vão converter, então é um aspecto que a gente vem buscando e buscando reforços pontuais para que isso realmente seja corrigido. Galera, o nosso papo aqui, nossa entrevista exclusiva é com o Léo Figueiró, técnico do Botafogo, o melhor técnico eleito na premiação do Novo Basquete Brasil. Léo, antes de entrar nessa questão de reforço para a gente falar da montagem do próximo time do Botafogo, só queria que antes você fizesse uma análise de próximos objetivos. O Botafogo vai ter um campeonato carioca, tem a disputa também do NBB e vai ter agora uma liga sul-americana, que foi uma classificação obtida pela vaga do Botafogo, pela classificação dessa última edição do NBB. Então, quais são os próximos desafios de projeção do Botafogo para você? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue um quarto lugar, a gente não tem muito como não pensar em finais. Eu acho que o próximo objetivo realmente é a gente buscar estar disputando as finais dos torneios que a gente vai participar, montar uma equipe extremamente competitiva que continue brigando pelas primeiras posições e realmente estar em finais. Fora isso, ainda tem um objetivo que depende da colocação que é o Campeonato Super 8, que vai ter mais uma vez que a gente precisa estar entre os oito primeiros para poder estar participando. Também é um objetivo claro nosso de que ele está participando, até porque ele dá uma vaga na Liga das Américas que agora vai se chamar Champions. Inclusive, tem até uma uma reunião semana que vem na Liga porque a gente está na Sul-Americana mas pode ser que abram mais vagas para a Liga, para essa Champions e talvez o Botafogo possa entrar. Então ainda está uma coisa sobre não está certo ainda que será a Liga Sul-Americana. Ainda pode ocorrer de de repente aumentar as vagas na Champions e o Botafogo subir para a Champions. Seja qual for a competição, muda muito? como é que é a preparação para se jogar um campeonato no caso no exterior com times mais qualificados também do continente? Com certeza a gente focou muito em montar uma equipe mais coesa com mais jogadores para a gente poder ter um rotismo maior e manter a qualidade da equipe. Então a gente está aumentando o número de jogadores e ao mesmo tempo tentando buscar mais qualidade porque a gente entende uma que vai ser uma temporada bem desgastante com viagens internacionais a Sul-Americana provavelmente ela corre junto com a NBB então a gente tem que ter uma equipe realmente com mais jogadores para a gente poder ter um rodismo maior e com certeza uma consistência muito grande para jogar a gente já tem que começar a trabalhar e a nossa equipe tem que ter essa identidade como a gente teve esse ano a gente vai mexer com as peças porque a oportunidade vai ser uma oportunidade gigantesca o Botafogo é um clube que não vinha participar nessas equipe dessas campeonatos internacionais e a gente está montando uma equipe para a gente poder estar brigando em todas as competições que a gente vai entrar e essa parte agora sempre gera uma expectativa do torcedor falar com o Léo sobre a montagem especificamente do elenco de reforço até você pode me corrigir aqui Léo o Botafogo tem alguns jogadores que não permanecem que são o Guga o Fabrício o Mike o Murilo e o Ansalone então essa reformulação de Garrafão como a gente conversou aqui ela está bem clara são os jogadores que permanecem o Cauê Borges Coelho Jamal Arthur Mogi e também o Tiego e já temos as chegadas do Somer Wesley Senna e também o Lucas Mariano que são três jogadores de pivô alas pivôs enfim especificamente dessa montagem do elenco do Botafogo como é que você pode avaliar e já os jogadores que chegaram e até pretensões intenções que o Botafogo ainda tem de contratar para preencher algumas vagas na equipe alguns setores da equipe primeiramente eu acho que a gente criou uma cara uma identidade então era muito importante eu conseguir manter a base da equipe e isso foi conseguido manter o Cauê manter o Coelho manter o Jamal o Arturo o Diego isso foi um pedido foi uma conversa foi um consenso também dentro da diretoria e comissão técnica para a gente realmente não começar do zero e já ter uma forma de jogar os jogadores já estão habituados a essa forma de jogar e a gente reforçou com o Lucas Mariano que para mim é um pivô que é uma joia uma joia rara é um jogador novo alto tecnicamente muito bem que eu acho que o Botafogo vai fazer muito bem para ele ele tem ele tem garrafão e tem chute tem chute vem de temporadas assim inconstantes mas eu acho que o trabalho do treinador também é esse outro dia estava falando você pegar o jogador pronto você tem um cassis para pegar todo o jogador que você quiser é muito bom mas o trabalho do técnico também tem que aparecer quando a gente não tem essa possibilidade de pegar o cara e recuperar ele e encher ele de confiança trabalhar tecnicamente fisicamente para que o cara possa render eu acho que o Lucas Mariano é um dos melhores para o Brasil com certeza ele é um dos melhores para o Brasil agora cabe ele entendia pela conversa que eu tive com ele ele está mega motivado super disposto conversei com ele claramente a gente tem uma maneira de conduzir o time uma conversa muito assertiva muito clara não tem muita não tem muito não entendi então ele vem motivado ele sabe da responsabilidade da vida dele para cá a expectativa dele e eu creio que ele vai vai ser um grande pivô para o Botafogo nessa temporada o Dussoma é um garoto que é extremamente inteligente é um pivô muito versátil inteligente demais e vem assim com uma a expectativa minha sobre ele é muito grande assim porque eu acho que realmente ele vai encaixar muito na nossa maneira de jogar ele já jogou dessa forma com o Dedé Barbosa quando ele jogou com o Dedé em Limeira trabalhou muito tempo com o Jéssica bastante técnico eu acompanho ele desde juvenil quando eu era até juvenil em Rio Claro ele era juvenil em Limeira então a gente jogava diretamente em alguns finais confrontos etc então assim ele tem tem tudo para render muito aqui e o Eric Senna é um jogador que já jogou comigo em Contagem naquele time de Contagem são coisas que o esporte às vezes me deixa meio triste o Eric Senna ele é um jogador que teve no Barcelona e aí teve alguns problemas e saiu do Barcelona veio para Contagem Contagem jogou muito bem foi para Mogi saiu de Mogi voltou para Espanha e aí o mercado meio que rotula já ele como um jogador que não virou alguma coisa assim só que um jogador de 23 anos com 2 metros e 11 com arremesso com habilidade eu me recuso a abandonar um jogador desse então assim é um jogador que é uma aposta minha realmente é uma aposta minha e eu creio que vai ser uma grata surpresa porque é um talento talento e se ele não está direcionado ainda eu acho que aí entra o trabalho da comissão de todos que estão envolvidos em botar ele no caminho certo com certeza é um jogador que vai entrar nessa temporada muito bem e vocês ainda buscam mais um ala uma peça e quem de base por exemplo geralmente um time sempre tem um ou talvez dois que são jogadores de base que já começam a ganhar experiência quem vai ser esse atleta já tem a definição a princípio é o Ian que jogando já já estava com a gente o Ian deve continuar o adulto o Pedro que estava participando ele foi jogar LDB a gente não sabe a situação dele se ele vai e volta mas a gente deve ter dois realmente e vou trazer alguns jogadores mais novos na renovação não sei se você falou do Mogi esqueceu do Mogi o Mogi também vai continuar na equipe e a gente busca esse ala 3 que pode ser um estrangeiro ou pode ser um nacional mas a gente está em busca disso e acho que na semana que vem já deve estar tudo resolvido até porque o tempo já está passando e as férias já estão acabando julho já está aí a gente tem que voltar a treinar já tem compromisso de carioca depois já começa a liga começa mais cedo esse ano começa dia 5 de outubro então já estamos aí na beira da apresentação da equipe galera para quem não sabe o Botafogo ele começou a fazer novamente um trabalho de basquete quando disputava ainda o cariocão um torneio que não chega nem em seu campeonato estadual e tinha uma base de atletas veteranos com o Márcio do Banco de Reservas também um técnico mais experiente que era o Arnaldinho que jogou com o Léo e ele inclusive ele recebe agora um título do Conselho Deliberativo do Botafogo ele é uma figura já digamos assim interna já faz parte do clube o Roberto e o Rodrigo Bahia e aí o trabalho do Botafogo ele foi se desenvolvendo depois chegou o Jamal e o Jamal ele tem uma característica total de pontuação armador ele é explosivo ele ganhou uma idolatria da torcida eu percebo que as vezes tem que dar um freio nele uma falta uma reclamação mas ele é um baita de um jogador e tem toda a identificação com a torcida quem é o Jamal e como trabalhar com o Jamal? o Jamal ele é um ídolo da torcida eu acho que ele fez por merecer essa posição de ídolo é um cara que se entrega competidor nato não gosta de perder nada mas ele as vezes tem os excessos dele é normal e aí cabe conversar esse ano esse ano foi um ano porque eu gosto de falar eu tenho que tirar o chapéu do Jamal porque a minha vida pra cá gerou muita mudança do que ele vinha vivendo aqui no clube principalmente no termos da periodização do treinamento das regras das coisas cada técnico tem a sua mania tem a sua mania de conduzir o time mania de trabalhar eu costumo falar não existe no basquete certo ou errado existe aquela maneira onde você se adapta a melhor jogar então assim ele tinha as coisas aconteciam de uma outra forma antes de eu entrar e quando eu cheguei aqui realmente houve um choque de gestão e que afetou muito ele diretamente afetou muito ele diretamente a proposta de jogo também não é um jogo centralizado não é a bola na mão dele o tempo inteiro a proposta é totalmente diferente então assim teve esse choque de gestão mas aí teve um outro lado que em nenhum momento ele se negou a trabalhar pra se adaptar pra entrar nos novos termos e etc e etc tivemos problemas tivemos alguns problemas mas assim eu costumo falar sempre com os jogadores eu prefiro que eles fiquem vermelhos comigo um dia do que rosa mais da vida então se for ter algum problema tem um problema a gente resolve e segue a vida eu costumo usar essa metáfora então assim mas terminamos a temporada de uma maneira brilhante acho que o processo de amaldonha de temporada foi sempre de evolução sempre de evolução e o final da temporada dele foi magnífico foi até uma conversa que eu tive com ele eu falei cara não tem a mínima hipótese sair do Botafogo a idolatria que você tem o carisma que você tem com a torcida em casa teu lugar é aqui mesmo e tal não eu não quero sair não eu falei então tá bom então vamos resolver e aí graças a Deus chegamos a um acordo e ele tá mais uma temporada no clube olha já tem data de reapresentação quando começa o trabalho volta dos jogadores enfim a gente tem duas datas a princípio dia 8 de julho ou na outra semana que seria dia 15 aí seria uma questão mais de avaliação e aí começa o trabalho físico e ver como é que os caras vão chegar e tá essas duas datas ainda que tá sendo resolvido com a diretoria porque também tem uma série de situações de redução da logística material esportivo tudo isso que tem que estar coeso pra gente poder fazer a apresentação galera a gente vai encerrar esse bate-papo aqui com o Léo Figueiró técnico do Botafogo de Basquete Botafogo 4º colocado no NBB o melhor técnico eleito da competição só queria antes de encerrar esse bate-papo Léo te perguntar sobre a NBA que o basquete eu percebo nas redes sociais em grupos de WhatsApp ele cresceu muito no Brasil de volta de uns tempos pra cá e como eu disse pra mim é o mais emocionante e a NBA tem uma audiência tem uma repercussão também gigantesca Toronto foi campeão em cima do Golden State poderia ser em 5 campeonatos o 4º título de Golden State mas agora em 5 são 3 um de Cleveland e um de Toronto o que você achou da NBA? você gostou por exemplo de ter sido um campeão diferente a atuação do Kawhi Lennon e um coletivo de Toronto nas finais também enfim eu sou torcedor do San Antonio Spurs então assim eu tomei magoado com o Kawhi Lennon já há um tempo o Kawhi saiu de San Antonio pra dar dor de cabeça pro Léo que o torcedor ia arrebentar no cara tomei magoado com ele mas tudo bem mas eu estive em San Antonio em 2015 fazendo um curso de treinadores lá e eu pude ver ele treinando realmente é algo assustador cara ele não dá um pio ele não reclama ele não esboça um sorrido só ouvindo o Kawhi sorrindo quando foi campeão é impressionante como ele sei lá tem uma concentração ao estilo próprio ele não fala e até o o pessoal da ESPN a ESPN faz uma cobertura fantástica da NBA fazendo aquele pós-jogo eles falaram poxa mas é totalmente diferente de um padrão de um jogador que por exemplo é ídolo que questiona que dá declaração polêmica que mexe que valoriza o Kawhi na entrevista coletiva é assim não impressionante como ele consegue ser um baita jogador ele é um cara muito focado eu tive ele treinando ele entrava lá cumpria acabava o treino ele continuava treinando ele faz o a mais aquele a mais que todo mundo fala assim ele faz o a mais então é um cara que merece todo o estrelado dele mas é isso aí mesmo até em relação a oeste da quadra é um cara que você não vê polêmica em festa você não vê carrão roupa ele quer entrar muito sair calado fazer o dele mas eu achei muito bacana pela vitória de Toronto ser um novo campeão você vê o envolvimento da cidade Toronto ali em festa mas assim na minha opinião sincera se não ganhasse agora sem o Clay Thompson sem o Kevin Durant não ia ganhar nunca mais porque os caras fazem muita falta é com os dois bom o si não entra não entra mas se tiver mas era a hora de guerra se não pegasse essa oportunidade sem esses dois caras que o Kevin Durant eu particularmente acho que é um jogador imarcável da liga eu acho ele acho ele todo mundo fala do Stephen Curry etc eu acho que o Kevin Durant é o cara que todo mundo costuma falar você não marca o Kevin Durant você torce para ele errar você fica ali torcendo para ele errar porque é muito alto é muita habilidade um arremesso o alto ele é impressionante realmente então assim essa lesão dele junto com a questão do Clay Thompson também estava meia boca e tal isso aí foi aquela oportunidade que eu acho que Toronto falou assim hoje a gente ganha agora ou vai demorar ou vai demorar para vir outro título mas assim foi muito bacana então galera a gente está chegando ao final agradecendo muito aqui ao Léo Figueiro essa entrevista esse bate-papo descontraído para falar de Botafogo agora falando também da NBA e eu só queria Léo para finalizar que você dissesse qual é o seu sonho particularmente na sua carreira como treinador que você já vem desempenhando há alguns anos ser campeão de quê atingir talvez uma seleção exterior chegar a que lugar o Léo Figueiro tem ainda como sonho profissionalmente no basquete claro é aquele eu tenho um amigo meu e a minha esposa fala isso também quando você quer sonhar o sonho é teu o sonho é grande se o sonho é seu o sonho é grande então assim eu com certeza eu tenho uma meta de ganhar um título da NBA pelo Botafogo isso é uma coisa que seria muito gratificante para mim ainda mais com tudo que eu vivi aqui eu queria deixar essa situação na história poder ter sido campeão da NBA pelo Botafogo e se eu falasse uma meta como técnico eu gostaria de participar da minha equipe da NBA como participar da staff ou participar de um assistente técnico de alguma coisa assim eu acho que a NBA é mágica aquilo lá aquilo lá a gente costuma falar não tem como a bola não cair a gente fala não tem como a bola não cair a quadra é limpa a bola é tudo bonitinha coopera o negócio tem que funcionar então aquilo é mágico se eu tivesse assim qual o seu sonho eu gostaria de poder estar indo para a NBA trabalhar na NBA Léo muito obrigado obrigado a você agradecendo ao técnico do Botafogo o Léo Figueiro aqui na sala de imprensa de General Severiano essa entrevista exclusiva que está disponibilizada no tupi.fm na nossa página de chuá no espaço para você falar e ouvir basquete obrigado galera valeu tupi.fm tupi.fm